Fala galera, beleza? Danilo Macedo e a gente sempre fala de todos os instrumentos e hoje eu quero aproveitar esse momento de tanto tocar e falar um pouquinho pra você que é saxofonista e quer ter um instrumento incrível, um instrumento profissional, um instrumento bacana que te dá a possibilidade de tocar em outros timbres, né? Porque o saxofone Vermont Paris, ele te propõe isso. Ele que já tem três todéis, um de prata, um banhado a prata, um de bronze e um original. Você é nosso convidado a vir testar e experimentar. Nos vídeos anteriores eu fiz, tocando com o Tudel, banhado a prata. Ele traz um timbre um pouco mais brilhante e uma sonoridade um pouco mais gostosa para os amantes da música pop. Mas eu te acompanho, eu te peço e te chamo pra você vir aqui na Sax Shop testar e experimentar esse grande instrumento. Lembrando que não tem somente o alto, temos o soprano e também temos o tenor. Aqui na Sax Shop você tem uma grande gama de produtos e esse instrumento ele é exclusivo da Sax Shop, tá? Então só aqui nessa loja você encontra os melhores equipamentos e o melhor de tudo, um instrumento que foi feito pra você. Eu tenho certeza que quando você vir testar e experimentar você vai se apaixonar. O saxofone Vermont não tem só isso, ele tem um case diferente, ele tem o ponto de gravidade na sua correia, ele tem patas duplas nas chaves graves, ele tem uma ergonomia mais completa, uma ergonomia gostosa de se tocar e você, é claro, é nosso convidado pra vir experimentar. Tamo junto, fica com Deus e é nóis! Vem pra Sax Shop!